Jim Hopper. Eu não sei, Dudley. Isto não é humano. Nem... Foram os falados por virileiros? O quê? Não acredito que Jim Hopper caiu numa emboscada. Sei, mas e os homens de Hopper? Nem sinal deles. Continue no rastro da guerra. É hora de mostrar do que somos capazes. E ficar aqui. Entendeu? Não temo. Chega! Mataram um dos cafés, combustível. O que é que está fazendo? O que vai fazer? Vai! O que é que eu faço? Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Cuidado! Tchau, tchau. Vá para o bairro. Adivinha quem chegou? Pegue-os! Encontramos outro cara, mas também está morto. Outra coisa é o ajorte. Tivemos sorte. Os caras que queimamos. Conselhe os homens para partirem. Sim. E um carrapato. O que é isso? Está sangrando muito. Dá para se abaixar? Uma pelezinha. Nós pegamos. Acho que você está procurando isto aqui. Sua gente para fazer o seu serviço sujo. Nós evitamos uma invasão de peso em três dias. Que história contou ao Hopper? Bom, vocês estão procurando este lugar. Sordas era recrutar alguém capaz de aniquilar aqueles canários. Aí então inventou uma história. Você sempre foi da minha total confiança. Eu acordei. E eu usei você para que o serviço fosse feito. Entendeu? E eu não faço este tipo de serviço. Major! Major! Estamos metidos em... Quanto tempo? Meia hora. Talvez diga o Mac que partimos em cinco minutos. Sim, senhor. Vai passar estas horas adiante eu vou ter o que fazer. Obrigado.